Leal, faz quantos minutos para vir para cá? O nosso passeio dura duas horas ao todo. São 15 minutos, de 15 a 12 minutos para ir para o parracho, com mais 15 minutos para voltar, sendo que tem uma hora e meia de permanência lá nos parrachos. Com toda a segurança? Com toda a segurança. Com colete? Com colete. Antes de subir na embarcação, a gente já coloca o colete nas pessoas, entendeu? Eles já entram na água, já com colete, sobem na lancha e a gente sai, fazemos a nossa saída aqui lenta, aqui divida as pedras. Mas tem um momento que a gente passa do paredão de pedras, a gente acelera a lancha, aí quando acelera a lancha é de 12 a 15 minutos para nós chegarmos lá no nosso parracho. Telefone para contato de vocês? É, um telefone para contato, para você organizar o seu passeio, junto aqui com a Portiguadaive, é o 9699 3837. Valeu, obrigado. Entendeu, tio Padre? Me pedindo mais outra vez. É, 9699 3837. Valeu, obrigado aí. Valeu. É, gente, eu convido a vocês para vocês comparecerem no parracho de Rio do Fogo. muito bonito lá dentro, viu, gente? É muito bonito, é bem com fome. É, com toda a segurança, com o colete, você está vendo o covão, daqui está chegando de Natal, de fora do Brasil, aqui, eu convido a todos, viu, gente? Convido a todos vocês para participar do parracho de Rio do Fogo, aqui, muita gente está nessa praia maravilhosa, aqui, na cidade de Rio do Fogo. Mostrando para vocês, aqui, olha aí, a segurança aí, dando o apoio, o imbama, e muito mais, aqui, para vocês. Chegando mais gente, chegando mais gente aqui, no parracho de Rio do Fogo. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? Acho que eu posso deixar que tem muito mais gente aqui agora não. Não, não, é o que é isso? Foi muito obrigado, Mas, Qual é o teu nome? Rogério Mandu Rogério, como você chegou aqui no parracho de Rio do Fogo? Nós fomos convidados através da nossa amiga e cliente do nosso salão de beleza e da minha empresa de tecnologia que eu tenho ela convidou a gente para passar o final de semana com eles aqui na Prada de Jacumão, vizinha e nós iríamos embora ontem só que ela falou que tinha esse passeio muito gostoso aqui na Prada do Rio do Fogo onde nós iríamos até os parrachos e nós ficamos aqui para hoje aproveitar esse mergulho meus filhos também tinham interesse em conhecer eles nunca tinham ido para um local como esse e hoje a gente está tendo o prazer de logo mais embarcar para conhecer os parrachos Qual o seu nome? Rogério Mandu Rogério, foi um prazer mais outra vez boa viagem para você bom aí um passeio para você valeu meu amigo, felicidade bom prazer aí e até uma próxima oportunidade para você também valeu, vai com Deus olha aqui a gente está mostrando aqui o parracho de Rio do Fogo Rogério que de Natal foi convidado uma amiga passou a informação que é muito bom o parracho de Rio do Fogo aqui está mostrando para vocês toda a segurança está vendo aí? está mostrando para vocês aqui convida a todos, é gente? convida a todos, povo de Natal, povo de Recife, Salvador, Bahia, Paraguai, Manaus e todos, é, que faz aqui mostrando para vocês aqui, é, a lancha vai sair agora o povo aqui vai mostrando para vocês ver aqui o parracho de Rio do Fogo pode vir, a segurança está perfeita aqui todo o equipamento de salvar vidas enfim, aqui muito mais o repórter da boca do povo fica aqui na praia de Rio do Fogo aqui, agora agora